Oi, eu sou a Fã Baby. Eu sou o Tio Ted. E eu sou a Mia. E estamos aqui hoje porque Páscoa que dia hoje, amor. 9 de abril, inclusive aniversário da Mancha hoje também, viu? Mancha tá fazendo dois anos, não sei onde ela tá. E, gente, seguinte, minha mãe falou, é a primeira Páscoa da Mia. A Mia não vai lembrar dessa Páscoa porque ela é muito pequenininha, né? E não tem como ela caçar ovos ainda. Mas a mãe falou, a gente tem que fazer a primeira Páscoa da Mia. Então estamos aqui hoje porque já fiz várias coisinhas aqui. Já compramos muitos, muitos, muitos ovos de Páscoa. Vou falar pra vocês, já é da cara, viu? Já é da cara, esses ovos de Páscoa. Já é da cara pra caramba. Pelo amor de Deus, ano que vem a gente vai fazer. Aqui ano passado a gente fez e não deu certo. Aí esse ano a gente ficou um pouco traumatizado. Mas ano que vem a gente vai dar um jeito de fazer. Fazer um negócio mais baratinho porque, gente, muito caro, tá? Mas enfim, compramos muitos, muitos ovos de Páscoa. E aí a gente vai esconder. A minha mãe e minha mãe já esconderam os ovos. Eu acho que tem vários ovos escondidos aqui. Então a gente falou, vou esconder. Você falou, minha mãe, vou esconder esses ovos com raiva agora. Pra elas não acharem mesmo. Aí a gente vai ter que ser criativo. A gente pode esconder aqui na sala, na outra sala e na cozinha. Eu pensei em botar um dentro da cobre da gente tem aqui de caderno. Mas eu pensei pro pé ali que ninguém vai querer. Eu duvido. E aí se ninguém pegar, é nosso. Não é nosso? Eu duvido colocar. Eu não vou botar, coitada da cobre. Então, vamos esconder esses ovos. Mais um, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o quê? O like. A minha letra é horrorosa, gente. Aqui, ó. Cara, vovó Mary, que é a mãe do Vitor. E Carol, Vitor e Mia. E a mãe do Vitor aqui. Quem é Vitor? Tio Ted, né, gente? Carol sou eu. Tio Ted é Vitor e Mia é Mia. Tem que ser aqui do meu irmão. Tem irmão? Meu irmão não tá aqui. Coelhinho trouxe pra ele. Meio amargo, é do Everton. Vovô Everton, cadê? Onde é que a gente bota esse tipo assim? É, eu acho que é. Porque esse é da Julia. Chiquete normal. Você é seu irmão? Júlia? É. Tio Ted é Júlia. E eu tenho um que é seu também. Pra quem não sabe, a gente não fez surpresa de algum flor. É, cheio de um, a gente tem que comprar tudo junto no mercado. Então, assim, eu escolhi qual eu queria, ele escolheu qual eu queria. Não queria ter que ser diferente, né, amor? Você vai lá e compra antes. É que não deu tempo, gente. A Mia acabou de nascer. Foi muito corrida. Esse aqui é da minha mãe. Esse aqui é meu? Esse é o seu. Esse é meu. Vou botar o seu negócio, não vou ler, ó. Tá. Deixa eu até escrever uma mensagem. Quem não sabe a mensagem do primeiro, eu não sei o que tá escrito, gente. Tem alguém no corredor? É que tem alguém que tá precisando descobrir, sabe? É muito louco. Esquiando. O que é de quem? Fiquete. Ih, agora ferrou. É de quem é esse? Ah, da Rafa do Thiago? Dos dinzinhos. E da Rafa do Thiago vão ser um só, porque o Thiago é uma romba. Ele não come. Assim, eu não sei, você sabe se ele come ou não come? Amor, ele é muito fitness. É. Gente, muito fitness. Não come chocolate assim. Eu vou comer esse ovo aqui em dez minutos. Então a gente comprou o chão. Tá, esse aqui é de quem? Ó, o Pino eu acho que é do pai. Do pai? É. Então olha o que eu vou botar aqui, ó. Não tô, né? Não consigo ver daqui. Vou descer. Tá. Eu acho que deve ter dado pra ver. Vamos comer? Vamos. Vamos esconder você. Bora descontar. Tá, amor, a gente tá aqui nessa sala inteira. A gente tem, olha a mãe, você inclusive aqui. Parabéns, meu amor. Feliz aniversário. A gente tem essa outra sala aqui, ó. Que tá a família de TicTac aqui. E a gente tem aqui na cozinha. Onde você vai esconder primeiro? A gente tem a decoração, inclusive, da Mia aqui ainda, gente. Aqui tendinha da Mia. Vai botar embaixo? Nossa, mas ele tá sendo muito astuto. Meu Deus. Olha a loucura. Olha a loucura. Nessa casa. Olha. Ela vai dizer que já tem ovo aí daí. Nossa, acabou com o Everton. Ele nunca vai achar ovo aí. Foi o primeiro ovo. Mãe, eu acho que aqui embaixo. Mas eu acho que elas já esconderam aqui embaixo. Não, não tem, não tem, não tem, amor. Volta, ela tem que... Da minha mãe. Por que tu quer ferrar os vovós? Quem teve ideia? Vocês viram que o pai tava muito afim de brincar de caça aos ovos. Ele só queria comer o chocolate de uma vez. Ele já comeu o chocolate. Agora minha mãe adiantou essa, vai. Bota aí. Ei, minha irmã, não tem lugar pra esconder aqui. Não tem, não, né? Mãe, podia botar embaixo do balão o outro, assim, né? Ai, boa, boa. Tem que juntar as palhazinhas pra ninguém ver. Caramba, eu tenho uma sacanear também. Minha irmã. Aí. Aperta bem esse negócio que tá caindo. Sacanear. É, então, sem estourar. Ai, vai aparecer, eu acho, não? Meu Deus, tá indo longe, gente. Ai, só não estoura o balão que eu vou ter um traco. Pelo amor de Deus, vai cair a estrutura inteira aqui, gente. Lola, tu não me entrega onde tá o ovo, Lola. Sai daí, Lola. Bora, tem um balão caído aqui do lado aqui, ó. Dois balões, eles já tão meio bochinhos. Esse aqui, devido, vai pegar esse aqui. Aqui, ó, tem esses dois, estão soltos. Aí. Olha, a gente não achou nenhum dos ovos que elas esconderam aqui ainda, viu? Essa boa vai cair, tudo, amor. Meu Deus. Deixa, 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 amor. Quebrar as partes. Mais ou menos, né? Eu não ia gostar do meu ovo quebrado. Um só, um só, um negócio só, amor. Elas vão ver o que tá mais pra frente isso aqui, ó. Aqui ele tá bem pra trás. Ah, não, aqui tá muito fácil. Tô botando um balão aqui. É, então, isso que eu falei. Eu tô amando. A mãe vai gostar, de um desafio. É. Eu vou ver se a mãe vai botar aqui embaixo. Aqui embaixo seria um ótimo lugar. Ai, cara, eu tô fechando. Ai, bom. Amor, tem um negócio caído aqui, ó. Ai, caiu deles. Cabeu deles. Pera aí, não deu. Agora outro, da sua irmã. Tá. Tem coisa aqui. Mia. Essa é a minha. Essa é a minha, essa é a minha. Chico, não, conta que a gente viu. Meio descobertor aí. Tá assim? É, tá aparecendo aqui. Tá aparecendo? Tem por isso. Isso, pra alguém sentar aí. Você tá lá em cima, acabou com o ovo. Pelo menos não é meu. É melhor que o meu e o seu, calma. Tá aí, o do meu pai. O seu pai, ali? Ah, tá, esse era o pai. Ah, tá, esse era o pai. Ah, esconde. Tem que colocar isso aí, né? Coloca a escondraminha aqui, ó. Oi. Foi. Tá em cima da mesa. Agora. Você esconde o meu e o seu. É. Você escondeu a primeira? Pode ser. Tá. Então você vai ter que levar a câmera. Tá. Ela vai ficar aqui com o olho fechado. Aqui. Olhando pra lá, olha pro vidro lá. Pra lá? É. Tá. Eu não vou esconder aqui nesse cômodo. Não, é, não vai dar. Tô com o ovo aqui. Agora a gente vai esconder. Deixa eu pensar no lugar bom. Em cima da geladeira. Deixa eu ver se tá atrás de bom. Não dá pra ver. Não, dá assim. Puta merda. Esse negócio fica desgrudando toda hora, mano. Consegui, consegui, ó. Aqui atrás da placa. Nunca vai achar. Pronto, escondi o ovo. Muito difícil, viu? Nossa, eu não consigo gravar e esconder ao mesmo tempo. Horrível. Agora é você. Quero ver se você é boa, né? Vem esconder, gravar e pegar o post-it que vai ficar toda hora desgrudando. Minha vez agora. Deixa eu testar aqui, fecha o olho. E tá ferrado, viu? Porque vocês sabem que eu tenho PHD, esconde, esconde. Para o level, a gente fica o esconde, esconde toda hora. Então eu vou esconder num lugar muito bom. Já tô imaginando. Mas é que ele escondeu o meu. Ah, foi o teu? Ah, não sabia. Que mentira. Será que tem espaço pra isso aqui dentro do freezer? Ele escondeu no freezer? Como se a gente não quer ficar com a café aí pescando? Tô escondendo o freezer? Não, não. Não, não. Pera, gente. Vamos ver se tem lugar no freezer. Quem que eu tô guardando assim? Botei o ovo aqui. Duvido que ele vai achar aqui, ó. Gente! Oi! Tá liberado! Bora caçar ovo de Páscoa. Oba! Tu viu como tá o nível do meu esconderijo, né? Olha essa coelhinha, gente. Que coisa mais linda. Desmaiada. A roupinha de toelhos. Que coisa mais linda essa roupinha de toelhos, filha. Tô tentando dormir. Que chônio. Aqui, ó. Amigurumi de coelhinho. Ai, coelhinha mais fofa. A gente tirou várias fotos dela com o bichinho. É? Minha mãe tá fazendo um álbum fotográfico da criança lá em cima. Coitada, filha. Trabalhando desde newborn, né? Sim. Recém-nascida. Tá, seguinte. Todos os ovos são escondidos e tem nome. De quem deu e pra quem que é. Então, se achar, pince que não viu. A não ser a criança que tá fazendo pacto com o Thiago ali, ó. Se tu achar, cê me fala. Se tu achar o meu, me fala. A gente já fez pacto com o Thiago, ó. A gente já fez. A gente ficou lá no quarto só fazendo pactos, entendeu? Ah, nem não vale. Entendi que o nosso tá bem escondido, né? Não, demoraram. Demoraram muito. Nossa, tá bem escondido. Inclusive, eu me ligar muito a gente não escondido lá no Final Level lá. Olha só que eu vi um. Não vale, Everton. Bora. Eu tenho segredo. Valendo! Que que é isso? Amor, será que tem alguma coisa ali embaixo? Vou contar. Ali embaixo, ali, ó. Ah, tá. Tá tanto, né? Ah, aqui, ó. Tem um aqui, já, ó. Meu Deus, olha, achamos... Encontramos um aqui, já. Encontramos um. E esse é da Mia. De quem? Cadê a Mia? Da vovó e do vovô. Vamos lá abrir com ela, amor. É o primeiro da criança. Que que é isso? Ela tá acostumada com comitaria. Ela tá vazando. Doce, não vai... E quem vai ficar com o vovô, vai. Ó, pediu um coelho com a vovô e seca. Doelinho. Tá brincando com o coelho, tá nem aí, tá dormindo. Ela adorou. Um coelhinho. Meu Deus, a criança tá cheia de doelhos. Pode ir dentro de armário, pode ir dentro das coisas. E aí? Ó, tem a rapida. Achei! De quem que é? Feliz Páscoa, rapida, Thiago, Bye, V e Ever. Ih, ela foi direto! A gente tá muito ruim de esconder, não é? Todo mundo descobriu. E agora? Você tem que ver se é seu? Se não for seu, você tem que ver se não pode falar. Só que aí temos um problema, né? Então sai, mostra aí. Não viu? Tem que ver a partinha. Ela viu, ela viu que não é. Então deixa aí. Então deixa aí. Amor, onde é que você vai, amor? Eu vou, eu vim conversar. Onde é que você vai? Aqui, eu já tô... Eita! Aô, a mãe tá achando todos os rostos, não dá o tamanho parar. Meu Deus! Olha aqui, Carol, ela achou o teu. Achou o teu? Não achei. Achou? Então eu vou, hein? É. Ai, se não vale! Esconde, esconde, esconde. Ai, eu achei o teu. Não, não. Vou procurar um de aqui. De que é esse? Cara, é quentinho. Ah, foi Thiago. Ah, acertou. E aí, mãe? É, acerou eu. Olha, tava no outro cesto, tia, no outro cesto. Eu não sabia que o outro. A gente acertou o cesto, a gente não viu o outro. Tem que ver na cesta. Ah, é, eu tô lá, ó. Olha, meu pai. Não mexeu todo. Não mexeu todo. Gente, teve confusão. Tinha um ovo com dois nomes. É que eu achei o outro. É, eu achei o outro. É, eu fui naquilo. Caiu. De novo o som. Caiu. Eu peguei a etiqueta e coloquei. Amor, a gente não achou nenhum pra gente ainda, amor. Eu achei o outro. É, eu achei o outro. Gente, tu achou um. Ó, achou mais um ali. Rapid Chaps, tu achou um. Aqui, ó. Tem mais. Qual que tu achou, mãe? Nossa, aqui, ó. Ah, tem mais de um aqui, mas eu não sei o que é o nome. Ah, mas a mãe tá de brincadeira aqui. Gente, não tem nome esse. Deve tá ali, deve ter caído ali. Amor, achou outro, cara. Não, não. Tem mais de ninguém. Aqui, ó. Ah, que louco. Ah não, cachorrada. Eu achei uma esporatória oficial. Tá bom. É, mas eu tô com cachorrada. Tem um negócio aqui. Tem um negócio aí. É, mas tem mais coisa aqui. Tem coisa aqui. O que que é esse aí? É meu. Mas tem mais coisa aqui embaixo. Alguém escondeu. Não, escondeu isso. Esse é meu. Espero que não seja outra. Como é que pega? Esse é meu. É meu. Ah, não dá pra pegar. Aqui, ó. Deu um buraco aqui. Vovó, vovó Marcelo. De Carol, Vitor e Mia. A gente ficou zen. Cara, eu não ganhei um ainda. Caraca, vocês. Eu tô procurando. Eu tô procurando. Você achou? Eu na corpinha. Não, mas quem achou tudo foi a mãe. É, mas achou tudo ali embaixo. Eu não vou falar, mas eu sei o que tá. Amor, deixa lá em cima, ó. Aonde? Não tá. Gente, eu tô por acessória. Você não faria no lugar alto, né? Não tá, não tá. Ninguém mandou o Sebastião. Esse de cima aqui, ó. É aqui. Não, foi. Cadê? Ai, gente, vai conseguir ter muito lugar. Você tá pulando? Não, não. Não, na verdade, ela quase se queimou. Ela quase se queimou e pulou. Achei! Olha ele, Marcelo. Mais um. Meu Deus. Deve ser isso aqui debaixo. Aí, ó. Achei! 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 Tem um mesmo. Tem um mesmo. Tem um mesmo. Esse daí fui eu e o Thiago que derrubou a mãe. Não, peraí. Vamos lá. Tem alguém pra julgar falta. Aqui, tem uma conta. Tem nada. Tem nada. Achei! 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 É verdade. Ela não viu. Olha no mistério! Olha o bagunço dos armários, gente. Amor, o que você achou aí? É pra nós? É pra nós? É pra nós! Uuuuh! Toca aqui! Tem no vácuo? Aeeeeee! Monsha, essa é a ideia. Até a Monsha tá procurando. O que que tem aqui, Monsha? Tem uma bola aqui de futebol, hein? Tá faltando o meu. Eu e você! Tá, agora tá faltando a da minha irmã e o do Vitor. O Vitor tá procurando o meu banheiro ou tá fazendo o quê? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Aí não tá, Vitor. Não. Lavadoria não, lavadoria não vale. Mas quem que vai colocar dentro do lixo, menina? Tem nada. Ai, você é muito ruim. Ah, vai ser complicada, por exemplo. O Vitor não iria esconder aqui. Ela escondeu, escondeu. Eles, ele veio pra cá. E aí, Vitor, ela tá quente ou tá fria, Vitor? Vai todo mundo ajudando a procurar, galera. Eu tenho alguma contribuição espontânea e eu tomo a dica. É, mas eu te tomo um pedaço. Eu achei que eu... Ah, no freezer! No freezer! Nossa! Esmerdinha! Agora é o seu. E agora eu escondo aqui com muito amor e carinho. Deve tá na geladeira. Procura na geladeira. Não, Luiz. Agora tem ele fazendo assim, Vitor. Tá quente, tá frio, tá gelado, tô gelado. Não, deixa ela cobrar um pouco. Na cozinha. Eu já dei tudo. Ele já deu dica, tá na cozinha. Quem disse que está necessário? Alface, amor. Sim! Tá quente ou tá frio? Tá frio. Tá bem frio. Tá bem frio. Tá bem frio. Tá frio. Tá frio. Tá alcançável. Tá alcançável? Tá alcançável. Tá alcançável. Tenho certeza que tá frio. Você botou no lixo, né? Não. Não coloquei. Em diante de algum sentido... Você botou no lixo, botou no lixo fora. É verdade? Amor! Eu tô ouvindo. Não tá no lixo, gente. A gente acabou de trocar parte. Mas tu falou... Ai, eu não sei o que é do final level. É! É! Eu sou especialista. Ó, põe como no freezer. Não põe só dentro. Põe no freezer. Tá, já abriu o primeiro armário. Vai pro segundo. Realmente, o Vitor conseguiu ficar muito. Amor, o outro é grande? Ao nível do Sony. É, não tá no nível do Sony. É legal que a galera vai ver tudo que tem dentro dos armários. É! Você vê, você tá vendo ele. Mas você não vê. Que que é o conceito, Vitor? Você vê, mas não vê. Isso ia ser muito bom. Eu não posso. Debaixo desse negócio, não tá? Não! Não viu, não. Não cabe! Não é esse aqui? Você vê, mas não vê. Confere. Confere. Gente, o alfé desse tamanho é aqui. Eu tenho um palpite. Atrás daquela placa lá. Será? Sai daí, mãe. Aqui, atrás. Errou! 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 Eu juro! Não foi! Eu pensei que só pode estar atrás daquela placa. Mas eu não vi. Eu não vi achar. Eu não vi achar. A gente já deu pra ver o papel. Então? Todo mundo encontrou. 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 Gente, alguém tem que encontrar aquele... E é isso, gente. Todo mundo achou os ovos aí. A avó tinha que filmar esse vídeo. Porque se não tivesse esse vídeo em primeira parte, vai ser presta. Esse vídeo foi Demi. Deixa o... Like! E se inscreva no... Canal! Tchau! Vai falar doida! Gente, um beijo! E até a próxima! Tchau! Tchau!